Vem descendo bem para ali, o Pituca dominou, carregou, entrou na boca do gol e o gol! Gol! Do Brasiliense! Igor! Camisa 9, o centro avança e o bastador, ele conhece o caminho do gol! Gol! Levanta, 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 torcedor do Brasiliense! Levanta, comemora, faz a festa que é natura sua! Ele pegou pela ponta esquerda, veio da diagonal para a grande área, veio atrás dele por ali, Daniel, não quis fazer finalidade de máximo, ele foi avançando na saída, esdão do goleiro Sérgio! Ele encheu o pé e encheu a rede do Verdão, em cima da marca de 4 minutos jogados no primeiro tempo, está lá no placar! Igor, camisa 9, ele conhece o caminho do gol! 1 para o Brasiliense, 0 para o Palmeiras! Oh, Eduardo Castro! Só faltou o Daniel dizer, vai, faz o gol, faz favor! Pela frente do Odai, a defesa do time do Palmeiras, pelo lado esquerdo! Levanta, vem dominando o camisa, 4 anos, é turato, ele soltou o curtinho, meteu com o Alex Mineiro e empurrou com o Márcio Careca, lá vem Careca, tocou na frente! Vem com os 8 vitórios, gol! Gol do Brasiliense, Alex Oliveira, gol do Brasiliense, na boca do Jacaré! Foi fácil demais, o passe do Márcio Careca para o Alex Oliveira, a defesa do Verdão ficou olhando! O goleiro Sérgio saiu, mas não deu na cara do gol, dentro da grande área, na linha da marca do Pêlos, pela minha esquerda, ele bateu cruzado no cantinho esquerdo, quase que bateu na trave, ainda foi mover no fundo da rede do time do Verdão! A coisa tá feia pro Palmeiras neste primeiro tempo, 30 minutos de bola rolando, primeiro tempo, na boca do Jacaré! Alex Oliveira, camisa 11, ele conhece o caminho do gol, tá lá no placar! 2 para o Brasiliense, 0 para o Palmeiras, Eduardo Castro! De novo pelo lado direito da defesa do time do Palmeiras, de novo nas costas do Correio e do Daniel! Uma avenida, o Pistão Sul, que passa aqui do lado, transferido pra dentro do campo! O Sérgio ficou desesperado, o passe foi de primeira! Atenção, uma falta perigosa na grande área, chegando por ali o Gamarra, chegando também por ali, o Daniel para tentar o cabeceio, o Gioíno tá por ali, olha o Palmeiras chegando, olha o gol! É do Palmeiras! Daniel! Gol! 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 O batador, camisa 11, ele conhece o caminho do gol! Na direção da risca de entrada, ele pequena, ele agora veio por cima, a defesa ficou olhando, Daniel apareceu, desvia e manda para pro fundo da reunião do Ardo, no time do Brasiliense! Daniel, camisa 13, ele conhece o caminho do gol, levanta, 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 torcedor do Palmeiras, levanta, comemora, faz a festa que ele é toda sua! 41 minutos do primeiro tempo, Daniel, camisa 13, o zagueirão, o artilheiro, tá lá no placar! Esse é o Palmeiras que o torcedor quer ver jogar, pro fundo da rede, Daniel, ele deixou a marca de artilheiro, tá lá no placar, um para o Palmeiras, dois para o Brasiliense, Carlos Lima! O detalhe é o seguinte, Maia, a defesa do Brasiliense, preocupada com o Joino, com o Marcinho, com o Juninho, deixaram o Daniel livre! E vem descendo rapidamente o Marcio, careca, dominou, ele rompe a fronteira, parte para o campo de ataque, está aberto, a defesa do Palmeiras tem por ali o Tiano, pedindo, tem o Igor chegando, ele soltou pela ponta, entrou, penetrou, carregou, pimpou, terceiro gol, a canção correu, bateu, é gol! Do Brasiliense! É gol, é gol, é gol! Igor! Igor, gol! O centro avante, Igor, o matador outra vez penetrou pelo setor esquerdo, no campo de ataque da direita, na defesa do Palmeiras, na frente do Daniel, ele encheu o pé no cantinho, quando o Sérgio pulou, a bola já tinha passado, é bola no fundo da rede do time do Palmeiras, em cima da marca dos 46 jogados na fase final, Igor Cabizanove, ele conhece o caminho do gol, está lá no placar, três para o Brasiliense, um para a sociedade esportiva Palmeiras, quando apita o árbitro, fim de jogo no primeiro tempo, vem aí para o intervalo mais inteligente do rádio brasileiro, Leandro Queçada! Que jogo emocionante, hein? Ah, vem Palmeiras descendo com o Juinho, atenção, bateu para o gol, olha o gol, apareceu, bateu na mão do zagueirão, opa, pênalti, está certinho o árbitro, Marcinho com 13 gols, ele é o artilheiro do campeonato, pode chegar no seu 14º gol, atenção, Marto Eber, Roberto Lopes, o Prana vai autorizar, Marcinho, 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 ele conhece o caminho do gol, hein? Atenção, Marcinho autorizado, partiu para a bola, ele conhece o caminho do gol, é do Palmeiras, Marcinho, matador, camisa 11, ele conhece o caminho do gol, levanta, 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 Torcedor caverense, levanta, comemora, faz a festa, que ele é toda sua, pena que o gol veio tarde demais, aos 44 do segundo tempo, Marcinho, cobrando penalidade máxima, o goleiro, não vai nem aparecer na fotografia, o goleiro caiu para o lado de lá, ele rolou entre o meio do gol e o canto esquerdo, fazendo o 3º gol do Palmeiras, está lá no placar, agora o Palmeiras tem 2, e vai para o sufoco, vai tentar o empate, 3 para o Brasiliense, Eduardo Castro. No instante que o auxiliar marca, o arto assistente mostra que teremos 3 minutos de acréscimo.